O Brasil tem hoje cerca de 700 mil detentos e apenas 130 mil deles trabalham enquanto cumprem pena. Uma das medidas do governo federal para mudar essa realidade é o selo resgata, um reconhecimento às empresas que dão uma oportunidade de trabalho aos presos. Paulo Sérgio é garçom em um restaurante no centro de Brasília. Trabalha na empresa há um ano. Ele conta que agarrou a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho depois de passar 10 anos num presídio. Nem todo empresário quer abrir portas pelo passado, pelo problema que aconteceu na vida do interno, que está saindo do reeducado, e abriu portas, foi bom. Empresas que contratam pessoas privadas de liberdade, cumpridores de alternativas penais e quem saiu da prisão são reconhecidas pelo governo federal com selo nacional de responsabilidade social pelo trabalho prisional. É o selo resgata. Para receberem o selo, as empresas precisam ter em seu quadro presos provisórios ou condenados no regime fechado, semiaberto, aberto, domiciliar, internado, cumpridor de penas alternativas ou egressos, na proporção mínima de 3% do total do quadro de empregados. Cada 3 dias de trabalho do apenado, do condenado, ele recebe o perdão de um dia de pena. Se a gente aliar isso com o estudo, o estudo também é a mesma conta de remissão, nós podemos ter o que? Menos tempo nas unidades, um custo menor para o Estado e com certeza nós vamos devolver cidadãos melhores para a sociedade a partir do término da pena. O primeiro ciclo do selo resgata lançado em 2017 certificou 112 instituições públicas e privadas em todo o Brasil. Agora, no segundo ciclo, foram 198 empresas públicas e privadas. Hoje, apenas 15% da população prisional nos estados brasileiros participam de alguma atividade laboral. Nós devemos sim acreditar na possibilidade de redenção e pensar em a melhor maneira de aproveitar o preso, mesmo encontro cumpre a sanção penal e uma das melhores maneiras é essa oportunidade de trabalho. Geraldo recebeu o selo. No ano passado, a empresa dele, prestadora de serviços, contratou sete presidiários. Eles trabalhavam com ânimo, com alegria, com mais vigor, então para mim foi muito gratificante. Todos, não tive problema nenhum.